Maravilhoso Puta merda velho, eu pensei que o moço O mocego já tinha passado Pô, como é que o cara faz isso, velho? Não faz isso comigo não, Crash O cara perde as forças até de xingar, velho Porque é... É da vida, é natural De ser arrombado, fazer merda pra isso Pô, vai tomar no cu É bom, é isso aí, chega nós aí Vemos só aqui em casa logo, aparecer com sal O caralho Pô, aqui o bagulho já vem Sinistro, né velho Caralho, aqui é muito time, velho Tem que ter muito time, velho Muita precisão, isso aí não é comigo não, pô Sou um cara que... Sou um cara tranquilo, pô Pô, tem um checkpoint aqui, velho Foda-se agora Agora pode dar ebuliço É isso mesmo, começou a dar merda já Caralho Como é que o cara consegue errar um pulo desse, velho Caralho Caralho Rapaz, vou dar game over nessa merda, rapaz Isso, filho Caralho É profundidade que não tem, hein Não tem profundidade nessa merda Também o cara vai dar um passo e ele cai É pra tomar no cu Game over Caralho, que personagem merda, velho Tua vontade de agredir esse filho de rapariga, velho Ele tem que ser extinto mesmo, esse filho da puta Tem que entrar na extinção Tem que chegar alguém pra caçá-lo, velho É por isso que o doutor quer foder com a vida desse viado Mesma merda de novo, velho Vou dar game over logo, é melhor Que evita Evita estresse, vai começar errando mesmo Foda-se Vai começar perdendo vida É isso mesmo Game over, game over, forever, forever Game over Parece que o bicho gosta quando diz game over, velho Rapaz, o checkpoint tá ali, velho Ao meu alcance Não vai, pô Eu não consigo pular ali Eu tenho um problema sinistro Que é pra pular nessa merda aqui, ó É pra ficar fixo aqui na pica dessa tábua, velho De novo, de novo, vamos dar game over De novo aqui, velho É a mesma coisa, é o mesmo procedimento Vem, sai de lá, vem pra cá, toma no cu Não, velho É foda, não tem, não sei Não sei medir não, velho É pra isso, porra, é a mesma coisa, pô, sai daqui O mesmo game over, é só um pulo É só um pulo, velho O problema pra mim é pular É melhor dar uma cadeira de roda pra ele Já que ele não sai pra pular Ele vai aqui, ó Na moral, bota uma rampa aí Ele fala alguma doideira, pô Vai tomar no cu Que ela não faz nada Isso, filho Checkpoint, checkpoint, velho Aqui eu consigo passar No... No zero treta, velho Eu não sei pra que porra eu vou pular ali agora Porque tem tempo, velho Tem tudo time Eu já tô aperreado Eu já tô repulto, já Caralho, ele tá andando sozinho, velho Ele anda sozinho, pra que isso, velho Pra que isso, Crash? Pra que isso? Eu espacei Eu quero vida Eu quero... Eu quero vida Eu quero... Eu quero loucura Pronto Vem uma vida Tá na hora de perder essa vida agora, né? Tá na hora da Game Over de novo Vai lá É isso mesmo Aí o cara dá lapado na copa, a copa morda o cara, pô Pô, tem um... tem um... um save point aqui, velho Caralho Caralho, o save point tá aqui Não vai, não vai Porra, não tem condições, não tem condições, caralho Porra, porque caralho ele não consegue se manter, velho Por que ele não se mantém na porra da linha, velho Caralho, o negócio Segura essa porra aí, faz qualquer merda Essa porra tá descarregando já, vai tomar no cu É porque eu pulo contido, velho Ou o cara pula passando vadio Ou o cara não chega na plataforma que é pra chegar, tá ligado? Não, mano, eu tô achando que esse jogo deve ser alguma fase da baleia azul, velho Que é por causa de morrer do coração Cadê o mocego que não passa? Meu Deus, filho, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo ganhar, vamo ganhar, porra Vamo ganhar, a gente tá... a gente tem tudo pra ganhar aqui Tá 91, porra, tá massa Uma vida aí pra gente, porra, uma vida, porra, é isso aí Pronto, chegou de novo Só quero passar daqui, velho Não vai, pô, ele não vai, é foda, é uma merda Eu penso que ele tá perto, mas ele tá longe Eu vou dar um pulo Babunicado, velho Não fode também, não fode, velho O Crash, ele tá indo de pirraça Ele tá indo porque ele sabe que eu tô puto Ele sabe que eu não gosto disso E ele tá indo porque ele é um viado Porra, passei Acabou, só tem essa, velho Porra, realmente o jogo passa do limite em questão de movimentação